Seja muito bem-vindo aqui ao canal 1, aqui quem fala é o Léozinho. Aqui quem fala é o Léozinho. Oi, seja muito bem-vindo e muito bem-vindos ao canal 1, aqui quem fala é a MUN. E hoje eu tô aqui pra abrir as três latas que saíram, né? São três latas aí e elas estão com as cartas, já adianto que elas estão meio com as cartas viradinhas assim, né? Porque vem assim mesmo, gente, vem de fábrica, assim mesmo. A gente tem aqui o Samurote de Hissui. Nós temos também o Deciduai de Hissui. E o Typhlosion de Hissui também. Vi o Typhlosion de Hissui, ele aqui na carta, ele é do tipo psíquico. Olha só, então são essas três latinhas. Eu vou dar um close aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha, olha só. Esse aqui é do Typhlosion. Essa aqui é do Samurote. Azulzinha. E essa é do Deciduai. Tá bem legal. Quanto que tá cada latinha, né? Esse tabelado é 180, mas eu tô falando é 150, já utilizando o seu cupom. Você caiu no vídeo. Ele está aí no vídeo. Deixa ele, deixa ele. Ele vai ficar chocado, ó. Vai ficar chocado. Deixa ele. Não, mas eu deixei de propósito. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Eu tô aqui assim, ó. Eu estou aqui no celular até o final, gente. Eu vou focar no Bruno assim, ó. Pessoal, eu não tô conseguindo. Tá lá, tu tá ouvindo, tá velho. Tá tudo na cabeça. Tá lá, tu é o Bruno. Ai, gente. Gente, então é o seguinte. Qual que é o preço dessa lata? É um galo na cara. 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 Gente, então qual que é o preço dessa lata? Eu finalmente consegui falar. Ela custa, o preço tabelado dela é 180 reais. Mas, com o meu cupom de desconto no Bruno Poké Cartas, sai a 150 reais. Então, o site tá aqui, né, pra vocês acessarem e poderem adquirir as latinhas de vocês. E vamos começar. Isso é o valor de cada uma, tá, gente? Bem, vamos lá. O pessoal deu até uma ideia aqui, né? Porque o preço, ele aumentou mesmo, tá, gente? Vocês viram que o preço tabelado dessa latinha aqui, antigamente não era assim, né? Antigamente custava quanto? Uns 70, 80? A grande sempre foi 100 reais. 100 reais, né? E a pequena 79, 80. Caraca, então... Tipo, o preço aumentou muito. Mas o que seria legal é, de repente, que o pessoal deu a ideia aqui de colocar uma... Carta aleatória aqui dentro, né? Aqui, gente. Eu comecei pela do Samurote mesmo e a carta já veio danificada, né? Por causa daquele esquema de sempre. É, que eles colocaram a carta disposta, né? Aqui no... Tipo um display do produto que é de papel, de papelão. Só que daí isso aqui interferiu muito. Até que o de baixo não. O de baixo ficou legal. Agora o de cima tem que rever, gente. Poxa, o fabricante. Bem, gente. A gente vê o código também, ó. E vem também os boosters, que é uma coisa muito interessante. Né? Que são 5 boosters aí. Vamos ver. Vem de estrelas radiantes. Legal. Escuridão incandescente. Lá do comecinho de espada e escudo. E mais... Ah, e mais de estrelas radiantes. Então vem 4 de estrelas radiantes e 1 de escuridão incandescente. Eu vou abrir da mais antiga primeiro, que é a escuridão incandescente. E depois a gente vai abrir o restante. Vamos ver no que que vai dar aí, ó. Temos esse Passimian. O Bunnelby. Vanillite. Fumaceira. Lunatone. E capa da determinação, o revés holográfico. Vamos continuar aqui, abrindo. Agora, estrelas radiantes. Vamos ver. Tem Eevee, Heracross. Toda vez que eu vejo Heracross, eu lembro daquele cara que coleciona Heracross. Eu nunca tinha visto. Olha! Que linda essa Gardevoir. É, e uma da Trainer Gallery. Que agora vem GG, que ninguém entende, meu amor. Essa aqui, na época, ainda era TG, né? Gardevoir. Muito linda ela. Temos aí Misdrevas, Barboach, Ponyard, Roxane, ou Togetic, maneiro. E bola de penas, revés. E o que tem mais? Acho que com estrelas radiantes, se eu não me engano, entraram os de Rissui, não? Ó, Sneasel de Rissui. Tanto que tem vários... Até item, né? Que a gente utilizou aí. É Rissui. Mostra aí no vídeo. A gente acabou de ser um Charizard aqui. Na mão de Leozinho. Olha isso. Eu lembro até hoje que o Leozinho falou que ia sair no Triple Pack. Ele esfregou o Triple Pack na blusa dele. No Flamengo. E saiu. E saiu. Aquilo foi assim... Gente, aquilo... Não, aquilo foi sinistro. Foi verdade. Aquilo foi muito estranho. Ele falou assim, não, vai sair aqui. E saiu. Foi um choque. Tanto falha de Charizard. Saiu chamando todo mundo da casa pra ver. Olha isso, gente. Chama no Charizard Radiante. Coisa mais linda. Sim. Vamos ver o próximo. Temos aí um Chateau. Hipônita. Criquetot Shildon. Bola pesada de Rissui. E um Basculedion Revesse. Bem, essa lata... Ela veio com... Ela veio com a H.D. Voar. E já tem a carta garantida do Samurote. Então foram essas coisas... Daí. Vamos ver as próximas. Agora vamos abrir aí a latinha do Deciduai de Rissui. Vamos ver no que que vai dar. Lutador. Ó, o que que acabou de sair? Essas coisas não saem na minha mão, gente. O Glace, o Viastro. Acabou de sair aqui da box de realiza absoluta. Sim, o que importa... O que importa é? Bem, vamos lá. Temos aqui... Heracross, Ted Ursa, Noctow, Vespa Queen e Energia. Vamos ver o restante. No que que vai... Ih, tem carta aqui. Criquetot, Stuntler, Togepi, Picareta Corajosa e uma Lilligant de Rissui. Lilligant. Próxima. Temos um Drifloon, Sudowoodo, Magnemite, Colônia, Anuladora. Quase que não sai. Mismades e essa energia. Gente, é interessante relembrar que o conteúdo da lata é o mesmo, diferenciado pela carta promo, tá? Que é o Pokémon que está estampado na lata. Então, os boosters que vêm das coleções são os mesmos, tá? Exatamente os mesmos. Olha, vem um Rollet. Reverse. Que legal. Bom, nessa box, além da carta promo do Deciduai de Rissui, veio a carta V da Lilligant. Acabou. Olha o que acabou de sair aqui, ó. Em realiza. Quero abrir mais essa coleção aqui no meu canal. Aliás, tem vídeo dessa coleção aqui no meu canal. Não deixe de assistir e de acompanhar, viu? Tem uma playlist imensa aqui. Inclusive, vocês podem maratonar. Ih, peraí que eu já não terminei a lata, não. Tem escuridão. Eu deixei a escuridão que é a coleção antiga. Por último. Vamos lá. Não vai sobrar nada pra abrir aqui, Léozinho. Esse aqui é o Taifosion de Rissui. Vou deixar ele aqui bonitinho. E vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai abrir escuridão incandescente primeiro. Vamos ver no que que vai dar. Vamos ver. A gente sai o Charizard aqui. Quem sabe. Torchic, Vibrava, Poltegeist e o Tapu Coco, o Reverse. Ih, ele virou aqui. Mantini, Sighter, Basculin de Rissui, a bola pesada e uma adiância holográfica. Que bonita. A adiância holográfica. Vamos abrir mais esse booster. Vamos ver o que vem. Temos um Eevee, um Heracross. Gente, parece que eu abri esse booster dando déjà vu, que é igualzinho. A mesma coisa. A mesma energia. Deixa o like aí, galera. Vamos valorizar aí o vídeo. Joy e o Heracross. Eu veste. Tô cansado do Heracross. Olha, veio um Magnemite. Vamos lá. Um Sighter. Um Sneasel. Um Curry temperado e apimentado. Um Arcanine de Rissui e uma energia do tipo água. Nossa. Essa é do Typhlosion. Veio total de zero cartas, né? Só conta com... Só veio com essa promo mesmo e é isso. Eu acho que a que mais valeu a pena foi a do Samurote. Foi a que eu mais gostei do resultado. Mas coloquem aí nos comentários qual o resultado de qual lata vocês gostaram mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.